Olá, saudações meus amigos e amigas do canal, viajando com o Kiko Bonese E aí, tudo certo? É, pro lado de vocês pode ser que tá tudo certo, mas pro meu lado acho que piorou a situação Chuva, frio, sabe? Olha só É, tá frio Tá 9 graus 9 graus a temperatura 9 graus positivo, né? É, estão entendendo? 9 graus positivo Então galera, onde é que estamos? Estamos na BR-116 Estado de Santa Catarina Lages, então, ficou pra trás Cidade maior aqui que a gente tem, né? Eu passei, foi Lages E queria filmar pra vocês aqui descendo a serra Da divisa aí do estado de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul Mas a situação é essa aí, ó Ó o busão Situação é essa que vocês estão vendo aí, ó Chuva Seria interessante mostrar Um dia de sol, bem bonito, mas A época agora é Época de inverno já, né? Estamos no mês de julho Então as previsões aqui de De tempo ruim De temperaturas baixas aí Nesta época Até agosto aí pra nós aí é bem Bem complicado Eu resolvi de fazer o vídeo aí então Com a câmera na cabeça Porque se eu colocar o suporte ali no para-brisa Vai pegar todo aquele barulho da chuva ali, né? Pegando no para-brisa aí Então vai ficar melhor aqui, né? E já tá também, né? Chegando a hora aí de De anoitecer Dezessete horas e oito minutos É, dezessete e oito Aqui já temos começando a descer a serra então, hein? Serra do Pelotas Olha a água que desce aí, ó Será que tá chovendo forte? É, meu amigo, minha amiga Descer daqui é cabulosa, né? Tem que ser com calma E eu queria deixar no temporizador aqui Mas não vai ficar legal, hein? Descer de boa Dois mil giro Quarenta por hora Tem um lugar aqui que eu vou mostrar pra vocês aí Tem mais de trinta dias que aconteceu E um Sinistro aqui nessa serra E eu perdi um amigão, hein? Companheirão de estrada Amigão das antigas Puxador de baú também Trabalhava no Scania Vermelho Meu amigo Escadinha O apelido dele era Escadinha O Lima De sobrenome Lima É, gente Fica sentido aí Quando Perde alguém, né? Um companheiro de estrada Estava descendo um contêiner Um Mercedão Aqui Contêiner vazio E quando Chegou nessa curva Essa que eu vou fazer Agora aqui Pra direita Ele pisou no freio E atravessou a carreta Pro lado do motorista Ela foi totalmente de lado Aqui E pegou ele lá Pegou ele ali Na terceira faixa Pro outro lado Olha as marcas Ele tava na terceira faixa Ele tentou tirar Ainda ficou lá fora da pista Mas a carreta pegou De lado Bem na frente Do caminhão Não teve Como se escapar Foi óbito Na Na hora E o Mercedão Daí perdeu o controle E deu ele E ficou contra o barranco Aqui do lado direito Chovendo Na situação que tá agora Chovendo Pista lisa Aí escorregou Da aquaplanagem Ou óleo na pista Aí escorrega mesmo Perde o controle E aí já era Alimentação externa Iniciada Aí ó Desci toda a serra Com freio motor Aí o pessoal Diz Ah não pode usar freio motor Com chuva Por que que não Eu estou a 40 por hora Gente Uma velocidade Bem reduzida E usando o freio motor Ele vai escorregar Não vai Não escorregou O caminhão tá carregado Tá aí ó Se todo o tempo Se todo o tempo Com freio motor Acionado Porém uma velocidade Baixa né 40 km por hora Agora você Quer descer uma serra A 80 por hora E aí sim Depois acionar O freio motor Ah meu amigo Daí escorrega mesmo Aí o freio motor Ele faz escorregar Te joga pra fora Da pista Ó Aqui já aliviou né A parte mais Mais forte Nós estávamos a 1.060 metros Em nível de mar Lá em cima da serra Certo Vamos chegar bem na ponte Lá da divisa Que é a ponte aí Do rio Pelotas Aí Eu já vou mostrar A altitude que tá E depois a gente Finaliza né Vai ficar um vídeo curto Se não fica Muito chato Um vídeo escuro né Tá que nem um Um comentário Que eu vi Num vídeo lá Teu vídeo Tá muito escuro O que tu fez De noite É Complicado O vídeo foi feito Anoitecendo Lá no posto São Gonçalo Freio Damião Lá em Planalto Tão lembrado Que eu fiquei lá Um tempão lá Dias E eu fiz um vídeo Entardecer né Aí escureceu Ah o vídeo Tá muito escuro Foi feito de noite O vídeo Aí ó Só usando o freio motor Galera Olha lá a velocidade A 48 Aí tem que aliviar Senão ele para A curva é perigosa É Chovendo Eu tô em baixa velocidade Tá normal Vai escorregar Não vai Já aliviei o freio de novo Passei no freio motor Vou deixar ele andar normal Tranquilo? Então você pode usar o freio motor Mas em baixa velocidade Gente Em dia de chuva Pode usar sim Agora se você tá lá Em 80 90 por hora E me aciona o freio motor Ah o caminhão Ele dá uma reduzida E onde é que vai responder? Lá na tração né A tração do caminhão Ele começa a fazer o inverso Aí pode escorregar mesmo Aí te joga pra fora Qual a marcha A marcha ideal Que nem nesse caminhão Desceu a oitava 40 por hora 2 mil giro Tranquilinho Olha lá Divisa Olha lá Divisa de estados Rio Grande do Sul Santa Catarina Aqui finaliza o quilômetro 310 Do estado de Santa Catarina Lá começa o quilômetro 1 né Ó Ponte sobre o rio Pelotas Vão 256 metros Tá cheio o rio hein Ai Credo Fim do trecho Sob concessão Autopista Planalto Sul Ali ó Quilômetro 0 BR116 Sorria Você está No Rio Grande do Sul Você não está na Bahia Você está no Rio Grande do Sul Seja bem vindo Seja bem vindo Ao estado do Rio Grande do Sul Então E agora é subindo Aí a altitude Nós estávamos Então 670 metros Deu aí ó 670 metros Antes de começar a descer Estava em mil Mil e Acho que era mil e sessenta Não me lembro mais agora Mas é mil e alguma coisa Que estava Rapaz o Tuca me falou Que quem ficou feliz De ser De ser anunciado No vídeo O nome né Foi o seu Geraldo Ramos Vai seu Geraldo Um abraço novamente Para o seu Geraldo Ficou muito contente Que pulou de alegria Um abraço Seu Geraldo Um abraço Para o meu amigo Samuel Alcântara Também Seu Walter Também Ai que sono Quem é que abriu a boca Quem é que Bocejou também Isso aí contagia Ah Contagia mesmo Ah Diz que quem fica Ligadinho na tela Grande lá também Ou fica ligado Na tela Lá do computador Vendo meus vídeos E fica esperando Para ver se o nome dele É anunciado A loiva Que me falou É A loiva A mãe do Do Nicolas Nicolas Henrique Um abraço Nicolas Obrigado Por me acompanhar Aí também O Jonathan Também É o Jonathan Tá lá do ônibus Da Mix Lá em Vitória Eu encontrei ele Em Serra Mas é da Grande Vitória Serra Espírito Santo Encontrei aí Na passagem Na lateral O Jonathan Costou do lado Eu sou teu seguidor Eu sou teu seguidor Opa Valeu Um abraço também Para o meu amigo Olha o apelido dele É Quirera Da Foscarine Daí de Vacaria Um abraço Para o meu amigo Quirera Conheci ele hoje Caxias do Sul A 140 km Será que eu vou dormir Numa cama grande Hoje Ah Eu vou E com esse frio Que tá Ave amarelo Mas meu Deus Do céu É sono É galera Quando a gente Tá voltando Para casa Fica aquela Ansiedade De chegar E acaba Que por fazendo Muitas vezes Algo Errado Em que Em querer Chegar E você começa A acelerar Aquela vontade De chegar E muitas Das vezes As vezes O acidente Acontece Sabe Não precisa ser De caminhão Não É de automóvel Também Quando você Tá voltando Para casa Aquela ansiedade De chegar Te faz Fazer Né Fazer coisas erradas Né No trânsito Aí Aquela pressa A velocidade É Sabendo que você Vai chegar igual Vai demorar Um pouquinho mais Demora Mas vai com calma Vai com calma Que chega Chega igual Se você Vim Acelerando Com força Botando pressão Com aquela vontade De chegar Correndo Você tá correndo Também o risco De acontecer Alguma coisa E se você For com calma Pensando Né Bota na cabeça Não Eu vou chegar Igual Pra que que eu vou correr Não Vamos de boa Tranquilo Respeitando Os limites Né Ainda mais Com chuva Assim Ó Pra dar Um aqua Planagem Perder o controle Do veículo Aí Sair pra fora Da pista Sofrer um acidente É Aí é complicado Dá pra evitar Dá É só se prevenir Eu vou levar vocês até ali no Poço fiscal E aí finalizamos Aí Beleza Estamos quase chegando Mais uma pedalada aí Duas, três pedaladas Já estamos aí No Poço fiscal Do Passo Do Socorro Depois vem Vacaria Agora que eu vou dar conta De chegar em casa 17 horas e 26 minutos Agora A neblina que fecha aí também Ó Ah Essa época aqui é complicado Vai se esfriar mesmo Com força 9 graus a temperatura Ah Deixa eu falar uma coisa pra vocês Essa semana aqui E hoje é Terça-feira Acho que é Tô perdido já Então Essa semana aqui A previsão É de zero grau Em certos lugares Do Rio Grande do Sul Mas na região da Serra Que é essa região aqui Vacaria Caxias A região serrana É pra dar em média De menos 9 Talvez até menos 12 Previsões de neve E se cair neve Eu vou registrar pra vocês aí Dependendo do horário Baixou um pouquinho a temperatura Até que tá fresquinho Né Agora tá Refrescou o tempo Eu vou ter que me molhar um pouquinho Eu vou ter que me molhar um pouquinho E tá ruim Tá ruim Tá uma buraqueira aqui Que por favor Eles não arrumam Tá uma vergonha isso aí Doido Ai Ai meu Zorin Ai meu Zorin Se inscreva no canal Se inscreva no canal Valeu então galera Vou finalizar aí um abraço Pra todo mundo, esse é o Raimundo E os vizinhos do fundo E agora só em casa Vamos lá Vem comigo É, só que agora eu vou finalizar o vídeo Valeu Tudo bom Mas o senhor esteja com todos E acompanha os episódios aí Viajada do Kiko Se eu não fizer mais nenhum vídeo Esse foi o fim da viagem Valeu? Então tá Tchau, tchau